TV e Rádio Web Colares aqui nesse evento maravilhoso da Banda Nova Harmonia. Estamos com a Secretaria de Cultura que está representando a Prefeita Dona Manila Lucimar e vai falar um pouco do apoio que a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, sempre apoiou eventos e essa banda que tem trago vários institutos para cá. Gleice, em nome da Prefeita, o que você tem a dizer, o que a Prefeita tem colaborado com este grupo nesses eventos que tem participado, Gleice? Boa noite a todos, com muita gratidão, que hoje aqui eu estou representando a Prefeita, a Prefeita Maria Lucimar, que sempre apoiou as bandas de música, todas as bandas de música, as outras também classes sociais que tem culturais no nosso mundo, todos os fazedores culturais. Então, em nome dela, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, a todos que prestigiaram essa grande banda Nova Harmonia. Não só ela, ontem também esteve aniversariando a banda Lira Nova do Mocajatuba, né? Completou ontem 101 anos, parabéns também, a nossa centenária banda, né? A Luiz Gama, que hoje esteve lá no Cacau, em um evento da Consciência Negra. Então, aqui, minha gratidão a todas essas bandas, que a gente tem o privilégio hoje de ter em Colares, né? A cidade que mais tem bandas, né? Temos oito bandas maravilhosas que estão aí, como vocês estão vendo hoje, nós estamos bem representados através da banda Harmonia, né? E, desde já, fica aqui o meu convite, como secretária, para que as outras bandas possam também participar. Não só a Harmonia, a Luz Gama, a Lira Nova, né? A 15 de agosto e outras que a gente tem. Tá bom? A Secretaria de Cultura sempre está lá da lado. E eventos para o ano que vem? Está planejado o ano que vem, muitos eventos. Assim como o Eixo que estão acontecendo aqui, será que para o ano vamos ter mais? Sim, com certeza, né? A gente está aí com o lançamento do edital, né? Na Lei Paulo Gustavo, que, creio que, segunda-feira, já está no portal da Prefeitura. Também, né? É um grande avanço para a cultura que hoje realizou a conferência. Hoje a gente tem a Secretaria já na produção do fundo e conselho que não existia. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Tem que ser todo mundo junto, né? Em parceria. É a nossa prefeita. Graças a Deus é uma prefeita que sempre está atuante na área da cultura, do esporte e do lazer do nosso município. Muito obrigada a ela. Obrigado a você também. Ok, obrigado. Gratidão. Boa noite a todos. Olha aí, gente. Gleice Saraiva, Secretaria de Cultura, aí informando a vocês de eventos que virão e o apoio que a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura e outras secretarias, sempre tornam apoio, né, Gleice? É isso aí. Desde já eu quero convidar vocês, né, visitantes, povo colarense, turistas, né, que está chegando aí o nosso sírio de Nossa Senhora, né, Nossa Senhora do Rosário. Não podemos esquecer. Isso. Logo em seguida a gente vai ter o aniversário do município e também o nosso Réveillon. Desde já quero deixar aqui o meu convite a todos vocês. O aniversário. Faz um convite para essa turma. Vai ter uma grande programação no aniversário? Com certeza. O aniversário vai ser cultural, né? Então tá aí, gente. Olha, a promoção tá chegando. É só o final de ano que tá chegando. Então muita coisa ainda vai acontecer nesse município, hein? É isso aí. Obrigado, Gleice. Satisfação muito grande. TV e Rádio Web Colágeno no evento da banda Nova Harmonia aqui. Obrigado, senhor.